Ator, sabe velho, prepalderante na parada, que nos deixa irritado, que nos faz perder o equilíbrio, mano É os caras que deveriam ser punidos com contundência, como tá escrito na palavra Que os que se dizem mestres quando vacilam, os que tem mais quando vacilam devem receber duro castigo pra servir como exemplo Os caras gozam de imunidade parlamentar, ó velho, isenção de impostos e tem privilégios, broda Além de sermos nossos empregados, pousam como nossos patrões E nós, sendo desempregados sem teto, sem terra, mano, confinados no inferno E os caras ganhando um teto salarial, e os caras ainda ganhando, brother, privilégios Isso ensandece a gente, você sabe o que quer dizer um ser humano ensandecido? Isso tira o nosso raciocínio Por mais coerente que nós sejamos, brother, nós só vamos acreditar, sabe do que? Nos miolos da elite, ou de qualquer politiqueiro, de qualquer, tá ligado, velho? Nojento, voando a 10 metros da sala, brother A gente só vai acreditar em mais de 10, 10 mil no pente A gente vai ter sangue no raciocínio, brother Quem a gente, velho, quem a gente mais ama, tá sofrendo, nossas crianças Não tem dia das periferias Não tem dia das crianças na periferia Não tem dias melhores na periferia, velho Se nós não tivéssemos o poder de inovação Não tivesse essa característica de sobreviver no inferno Vivendo para viver, brother Imagine, imagine quando todos nós resolvermos ajustarmos as nossas contas Imagine quando 70, só título de barril da paz 77 mil pessoas resolver montar uma quadrilha Para ir buscar o que é nosso, de geração em geração Tá brabo, mano E olha Vocês estão se dando mal Nós já descobrimos qual é a causa do nosso problema Não os efeitos que vocês nos fazem combater como causas Nós sabemos que não são as drogas Nós sabemos que não é o crime Nós sabemos que não são as pessoas De dentro da comunidade Que infelizmente descambaram É que nos levam Não nos desviam da onda, não Nós sabemos que são as politicagens Nós sabemos que é a onda do uso do poder O abuso do poder, da autoridade Que nos faz ser desassistido Não ter acessibilidade E a gente tem como alternativa, brother Matar, roubar e destruir Traficar, se prostituir Mas esse tempo de maldade já acabou Porque homens como eu E como o brother Que está aqui fazendo esse trampo conosco Tem ciência E nós estamos nos organizando Para reivindicarmos pacificamente Sermos violentamente pacíficos E resistir pacificamente Se instrumentalizando nesse aspecto Se politizando Se profissionalizando Para ensinar a vocês da elite A vocês mauricinhos A vocês patricinhas E até mesmo Pobres miseráveis do gueto É os pequenos burgueses Que não tem nada E está ligado E tem mania de grandeza Se tocar a cola de merda Que a gente Quer o mundo melhor Mas instrumentalizado no bem Aleluia E tem mania de grandeza Obrigado.